Esperando a primavera, versão da música Esperando na janela Baixinzão Toma aí, Zangari Toma, Zangari Ó, Zangari Ó, Zangari Ó, Juliana, 10, ele baldiga Vamos ver, campeão A B é a mais animada de todas 15 segundos de pão, não perdeu 15 segundos de pão, não perdeu Mostrando o live Então, vou curtir Uma garçom, vou tirar daquilo que ela gera A contação de cifra, o cifra, o cifra também Mesmo a cruz de cabeça sem mudança A religião de profecia mudança É o esticulismo Agora ele tem que Até a riscuma explica A gente tem que dar Então a linguagem de produtos Vai lembrar que eu vou escrever da prova Tudo é sim, de que é A religião de profecia mudança Canta esse esticulismo A outra, está no ato agora A metóquio fica O que é a flor, o que é a flor, o que é a flor A flor, a flor, a flor A flor, a flor A flor, a flor, a flor A flor